Viva Conexões Reais Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje aqui na nossa bancada nós temos a alegria de receber o doutor Nasser Mafus, ele que é cirurgião vascular e nós vamos falar de um tema muito interessante que é o linfedema. Você sabe o que é isso? Pois é, nós vamos saber aqui com o doutor Nasser. Seja muito bem-vindo, doutor Nasser. Obrigado, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui novamente para poder então passar as informações sobre os assuntos da saúde vascular. Exatamente, e como é abrangente essa área, né doutor Nasser? Sempre tem algum assunto que a gente pode trazer, algumas dúvidas. O linfedema, por exemplo, que parece, pelo menos a nível de pronúncia, com o lipedema, mas são coisas totalmente diferentes. Eu quero já inicialmente que o senhor explique a diferença entre o lipedema e o linfedema, por favor. Perfeito, então vamos lá. Vamos falar sobre o linfedema. Sim. O que é o linfedema? Então, quando nós usamos esse tema, a gente tem que buscar então a etiologia da palavra, que o linfedema vem do linfático. Então, existe no organismo, então, as nossas drenagens. Nós temos o sistema venoso, né, o sistema linfático e tem também o arterial. Então, o sistema linfático, ele inicia desde os pés, ele vai drenando tudo que é relacionado a pequenas proteínas e elementos de defesa do organismo. Então, eles ficam por ali. Então, quando a gente fala assim, ah, eu estou com uma íngua. O que é íngua? O que é íngua? A íngua, na verdade, é como se fosse um nódulozinho que nós temos, um gânglio, né, que quando o linfático sobra, ele passa por ali. Que ele faz o sequestro também de vários tipos de bactérias, essas coisas todas. Então, quando a pessoa tem uma íngua, por exemplo, eu falo, ah, estou com íngua, porque às vezes ele pode ter um comprometimento do linfático lá embaixo por uma bactéria, tipo uma erisipela, entendeu? E ele pode ter também um gânglio aumentado por causa disso. Então, esse é o sistema linfático. Então, quando a gente fala sobre o lipedema, já não tem tanto a ver com a parte do sistema linfático. Então, pode acontecer o comprometimento do linfático em graus elevados do lipedema. Então, o lipedema, o que é normalmente? Na verdade, são irregularidades do tecido subcutâneo causado, então, por nódulos irregulares, de gordura, então, formam aqueles nódulos na perna. Parece ser celulites em excesso, né? Pode ser celulite, mas a palpação você sente. Na verdade, às vezes, alguma nodulação, você vê uma irregularidade, então, desse subcutâneo. E que existem graduações, né, pro lipedema de 1, 2, 3, 4. Então, existe um tratamento que é diferente do linfedema. Do linfedema. Então, isso é importante a gente saber. Então, o linfedema é o sistema linfático comprometido, tá? E a diferença, eu acho que o Gordo já deve ter colocado pra vocês aí, a imagem, tanto do... Pra que você possa saber visualmente, entender o que que tá sendo dito aqui. Do que que é o linfedema e o linfedema que consiste nesses inchaços. Que tipo de inchaços são esses e como que é provocado o linfedema, doutor Nasser? Muitas vezes, nós até aprendemos lá na escola, né, que a gente fala sobre elefantíase, né? Exato. Elefantíase, né? Então, mas o que que é isso? A gente sempre vai ver aquela fotozinha com aquele bichinho que tá entrando, né, dentro do sistema linfático. Então, é isso. Na verdade, essa é uma das doenças. Podem ter outros edemas linfáticos por outras doenças. Mas, o que nós temos em mente é aquilo que aconteceu lá na escola quando nós aprendemos. Então, essa filariose, né, que entra, ela acaba obstruindo, então, o sistema linfático. Dificultando o retorno do sistema linfático. Levando, então, aos inchaços. E como é que é esse inchaço? Ele é diferente de outros. Quando as pessoas têm, por exemplo, edema, né, que é o inchaço causado pelas varizes, né? Ou pelas tromboses. O edema linfático, ele é duro. Ele é um pouco mais endurecido, você percebe. A pele, a gente até fala assim, nossa, parece uma pele semelhante à casca de laranja. Você vê diferente um pouquinho a pele. Então, quando acontece esse comprometimento, ele normalmente, ele vai ter edema muito mais importante durante o dia, mas também não regrede muito bem durante a noite. Então, ele acorda ainda com aquele... Com esses inchaços. Com esse inchaço, ele não regrede. O mesmo mosquitinho, então, que provoca linfetias e pode provocar também o linfedema. É isso? Na verdade, ele é o transmissor do bichinho. Vamos dizer assim. Da filariose. Que pode levar, então... Ele acaba inoculando, então, ele acaba inoculando, então, a filariose, acaba inoculando direto, então, no sistema do organismo. Então, inoculando, acaba pegando o sistema linfático, ele tem um tropismo maior para ele e acaba obstruindo. Então, aí a gente pergunta, mas é só isso que pode levar? É só a elefantíase que existe? Não. Não é só a elefantíase. O edema linfático também, ele pode vir, como nós já estávamos conversando, a erisipela. Também? A erisipela, ela também leva também a comprometimento do sistema linfático, mas tratado adequadamente, você vai reduzir a possibilidade de consequências. Porém, aquelas pessoas que têm erisipelas de repetição, várias vezes, acabam levando à destruição do sistema linfático. Ah, olha só. Então, é devido a essas infecções repetidas e, com isso, ele acaba tendo o linfedema pós-erisipela de repetição. Me diga uma coisa, já que o senhor abordou essa questão da erisipela, o que que provoca essa repetição da doença? Porque ela tem cura. Sim, ela tem cura. E o que que leva a essa repetição? A erisipela é uma infecção. Sim. Dá pra gente curar. Normalmente, as pessoas não procuram, na realidade, o tratamento achando que é outro tipo de doença. Ou, às vezes, as pessoas vão na benzeneira e acabam... É, tem-se isso. Verdade. Sabe? Então, acaba demorando o tratamento. E, às vezes, você observa, então, a erisipela, aquele vermelhidão importante, às vezes, bolhas... Sim. Que são significativas e que tem que, muitas vezes, levar pro centro cirúrgico, tentar te melhorar aquele aspecto. E, normalmente, o que acontece, né? A maioria das vezes, das pessoas que têm erisipela, eles podem ter uma porta de entrada. A porta de entrada pode ser a micose entre os dedos do pé, que muitas vezes tem e não observa. Então, tem aquela rachadura, acaba se contaminando, andando no chão, a água contaminada e acaba levando, então, essa infecção de pele. Que provoca a erisipela e daí essa constante... Até mesmo, as pessoas que vão fazer uma unha, muitas vezes, um material inadequado ou não faz uma boa limpeza, acaba levando, então, a inoculação da bactéria também, levando também a erisipela. Isso acontece também. No caso do linfedema, ele tem cura? Existe um tratamento que pode diminuir esses sintomas? O grande problema do linfedema é que não tem cura. Então, você tenta melhorar um pouquinho o edema através de algumas técnicas. Então, existem, por exemplo, as drenagens linfáticas, normalmente... Ajudam? Ajudam bastante. Então, o fisioterapeuta treinado para isso, ele acaba melhorando o retorno, tá? E com isso, consegue diminuir um pouquinho esse volume, dando para o paciente um conforto maior. E também o uso da meia elástica. Então, existem meias elásticas adequadas para esse tipo de doença, então, para a linfedema. Ele não é uma meia semelhante a uma meia de varizes, são diferentes, tá? Então, o profissional, o cirurgião vascular, ele precisa avaliar e determinar o que é ideal para aquele paciente. Existiam alguns trabalhos na tentativa de melhorar essa drenagem, seriam algumas cirurgias microscópicas, vamos dizer assim... Pois é, será que... Na tentativa de colocar um dos canalículos do linfático dentro da veia para ficar, vamos dizer assim, gotejando a linfa dentro dessa veia. Mas, assim, pode ser que tenha um sucesso, mas são muito raros os sucessos, pode acontecer. Mas o paciente tem que estar ciente disso, né, que ele vai ser submetido, mas o sucesso é pequeno, muito pequeno. Existem tratamentos quando existe um volume exacerbado, que você percebe dobras da pele. Pode melhorar, mas aí seria um cirurgião plástico na tentativa de retirar um segmento desse da perna, o linfático, né, geralmente eles fazem umas incisões longitudinales na tentativa de melhorar isso. Porque diminui um pouco esse peso, né, que a gente observa, né, como... Não é só a estética também, mas o desconforto daquela pessoa, seja calçado, seja calça, o peso... Dói? Provoca dores? Então, tem pessoas que referem dor, outros não, né, mas só o fato de ter um volume muito aumentado, que a gente observa que ele é diferente do outro membro, é realmente desconfortável, né. Já é um desconforto muito grande. Além dos tratamentos com meias elásticas e drenagem linfáticas, medicamentos podem contribuir também? Sim, algumas medicações podem melhorar, né, melhorar um pouquinho esse fluxo de retorno. Mas, infelizmente, não são tão significativos se não tiver uma boa drenagem linfática. Então, na realidade, nós temos várias coisas que nós temos que orientar o paciente. Não existe apenas uma medicação milagrosa, não existe pra isso. Então, precisamos estar associando outras técnicas. Uso de meia elástica, drenagem linfática, medicações. Muito bem. Voltando um pouquinho, falando sobre o lipedema. Perfeito. No caso do lipedema, qual que é o tratamento mais indicado e qual que é a característica dessa doença? Existe, ela se dá em pessoas já predispostas, que já tem uma predisposição pra isso? Ela vem de um fator genético que provoca? O que que faz acontecer ali o lipedema, doutor? Você tocou num ponto importante, na realidade, a parte genética. Então, isso pode ter duas gerações atrás e ela já tem isso. 60, 70% das pessoas. Então, o lipedema, aí você fala assim, mas qual o tratamento ideal? Não existe um tratamento, é uma doença multifatorial. Então, nós temos que ter várias pessoas podendo ajudar quem tem lipedema. Como nós dissemos no início, o lipedema são um desarranjo do tecido adiposo, dos adipócitos, que é aquela célula de gordura. Então, esses desarranjos levam, então, algumas organizações formando nódulos e irregularidades na perna e, às vezes, você vai observar no meio inferior, às vezes, você tem um pouquinho mais no joelho, outros tem mais no tornozeiro, outro na região, na realidade, de coxa. Então, as pessoas, às vezes, podem chegar no consultório e dizer assim, ah, eu tenho lipedema. Porque existem, às vezes, as informações erradas. Pois é. Então, essas informações, às vezes, as pessoas falam, ah, mas eu tenho lipedema. Não, calma. Nós temos que ver se é lipedema ou se é obesidade. Exato. O lipedema é obesidade. Hoje está misturando muito isso. Estão ligadas ou, de repente, quem não tem obesidade pode ter o lipedema? Então, tem pessoas que não são tão obesas e têm lipedema. E tem pessoas que têm obesidade e não têm lipedema. Então, não é um fator, não condiciona o outro? Não, não é bem assim. Então, é importante saber que, para o tratamento de lipedema, você também tem que diminuir de peso. Ah, independente. Independente. Você precisa. Porque com isso você vai diminuir também o tecido adiposo. É. A gordura. Você vai diminuir. Mas como é que faz isso? Aí você tem que usar também um profissional que vai te orientar em relação à alimentação. né, uma alimentação que não seja tão inflamada, né, ou quase que diminuir a inflamação. Então, você vai usar algumas, alguns pratos que são, ah, vamos, legumes, vegetais, entendeu? Diminuir um pouquinho essas, essas... Gorduras saturadas. Gorduras saturadas. Na realidade, hoje você fala assim, ah, mas eu posso melhorar também a gordura, tipo ômega 3, ele vai ajudar. Então, isso é importante. O açúcar. E os enlatados também, que não é interessante, né, então tem que evitar ao máximo, né. O açúcar. Açúcar, principalmente. Então, o açúcar é inflamatório. Aí, assim como existe outros, o trigo também, né, então tentar, são, vai usar uns grãos que são grãos praticamente mais naturais possíveis, né, os integrais, então isso também faz a diferença na desinflamação do organismo. É importantíssimo esse aspecto. É importantíssimo. A reposição, ela vai ajudar, então essa avaliação também é importante. Se bloqueio de algum hormônio também vai ajudar nesse lipedema, porque o lipedema, para alguns pacientes, eles são dolorosos. Sim. Então, sente dor quando toca, muitas vezes pode aparecer um pouquinho mais de hematoma do que uma pessoa normal, né. O desconforto estético também é importante, tá, mas a maioria das vezes são aquele dor, aquela dor que ela tem, às vezes, um pouco de cansaço, um peso nas pernas. Isso também favorece, na realidade, é nesses pacientes, um pouquinho mais de inchaços. Ah, também. Quando ele está um pouquinho mais vantajado, esse lipedema, ele pode também levar ao comprometimento do sistema linfático, diminuindo um pouquinho o retorno venoso. Olha só. Aí acaba em graus elevados do lipedema, ele pode ter o linfedema também. Doutor Nasser, o lipedema, ele é uma doença característica do sexo feminino? Principalmente do sexo feminino. Gente, que coisa horrível. Pois é. É porque os homens, eu não me lembro de casos de ter visto homens com o lipedema ou fazendo algum tipo de reclamação. Por que, gente, isso? Eu acho que o estrogênio, ele é envolvido nisso, a parte genética da mulher. Caramba. Então, tem isso também. Existe uma idade específica para que ele apareça? Geralmente, a gente vê algumas reclamações em pacientes que alcançaram ali a adolescência, coisa e tal. Porque o corpo vai se transformando? É óbvio. Por quê? Porque já está em ação o estrogênio, né? Porque a mudança da mulher já começa exatamente na adolescência. E aí vem as más notícias. É, exatamente. Assim como as varícias, aparecem mais frequentemente mulheres. O que é uma revolta, eu já manifestei isso aqui. Eu acho que até com o senhor em entrevistas anteriores, dessa revolta, gente. Mas homens tem. Calvície vocês não querem. Não, nós não queremos calvície. Mas está muito bem. Além desse tratamento de cuidado, né? Das análises linfáticas, também o cuidado com a alimentação. O lipedema, cabe ali alguma cirurgia ou não? Ou medicamentos também que podem diminuir o... Existem a possibilidade de fazer talvez uma lipo na região onde existe uma concentração maior. Pode existir, pode. Mas isso a gente deixa para o último momento. Certo. Então, tem que ter alguns critérios, né? Para você chegar a esse estágio. Por exemplo. Primeiro, você tem que iniciar o tratamento. Certo. Chega um paciente que tem uma... Um lipedema. Vamos fazer, então, o tratamento com a lipoaspiração para diminuir. Não. Você tem que desenformar. Mudar o hábito alimentar. Você vai ter medicações. Você provavelmente vai ter uma hormonioterapia também para esse paciente. Então, existem várias coisas que você tem que lançar a mão para esse paciente. Não é só você chegar e falar assim, não, vamos resolver com o lipedema. Não, tudo bem. Você vai estar melhorando aquela área que está com um volume maior. Por exemplo, pessoas que têm um volume maior de gordura nos joelhos, por exemplo. Na parte interna. Mais do que o outro lado. Então, fica uma disforme. Então, você tenta tratar aqui, mas você não está tratando doença. É. Na verdade. E ela corre o risco de voltar? Sim. Também, né? Com o lipo comum. Com certeza. Se a pessoa não cuida, é isso? Então, por isso que é importante. Treinagem, medicações, né? Mudança de hábito alimentar, ser mais saudável, atividade física. Alguma específica para esse tipo de problema contribui um pouquinho mais? Para. No caso da atividade física? Para o lipedema? Principalmente a atividade aeróbica, né? Tentativa de diminuir um pouquinho mais a gordura mesmo, né? Pode fazer também, as pessoas que não têm dor nem nada, pode fazer atividade muscular também, melhorando. Porque o que acontece muitas vezes, é, aquelas pessoas que praticamente não fazem atividade física, o que que está acontecendo? O que ocorre atrofia muscular. E o que fazer para melhorar também? Além da aeróbica, fazer um pouquinho mais de musculação. Então, a musculatura, ela também, em membros inferiores, ela funciona como bomba, principalmente panturrilha. Então, a bicicleta vai melhorar bastante, boas caminhadas, natação. Então, isso faz a diferença. E a musculação, ela sempre vai ser bem-vinda. Eu vou aproveitar o senhor daqui, antes da gente realmente nos despedirmos aqui. A pessoa que ela, como que a pessoa, ela sabe que ela está com trombose? Ela tem que buscar ali, ou olhando, ou existe algum sinal que a pessoa vendo consegue identificar isso? É, principalmente quando existe uma, um membro, né? Por exemplo, uma perna, ela é mais inchada do que a outra. Agora, isso pode ser um sinal de trombose. Uma sensação de peso e uma dor, principalmente a nível de panturrilha. E que está aumentando esse inchaço no dia a dia. É uma característica. Isso pode ser sinal de trombose. É isso. Muito obrigada. A gente agradece, a gente sabe da sua agenda corrida. E a gente fica feliz quando o senhor tira um tempinho para vir conversar um pouco conosco aqui. Amigos, muito obrigada também por você ter, enfim, permanecido conosco nesse bate-papo aqui com o doutor Nasser. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o doutor Nasser quanto também o repórter MT. Acompanhe as nossas notícias para que você fique sempre muito bem informado. E quanto a nós é aquilo que você já está carequinha de saber em homenagem aqui ao Gorto. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais.